Salve, salve galera, aqui é o Gueto, eu tô de volta aqui no Forza Horizon 4 E manos, tô aqui com o Zanetti também, fala aí Zanetti, dá um salve pra galera aí E aí, eu jurei que você ia falar Forza Horizon 3 A gente tá meio automático, né? Teve uma vez que eu falei, eu tive que rebobinar o vídeo Porque tá no automático, né mano? O Zanetti não vai participar do vídeo hoje, mas é só na fala, ele tá liberando o online lá pra gente poder gravar E por enquanto, mano, eu vou fazer o seguinte Muita gente me perguntou, tipo, o que eu ia fazer com o Mustang e tal Me pediu pra gravar mais vídeos com o Mustang Esse Mustang aqui, pra quem não tá ligado Eu fiz ele só pra poder fazer o pique-cola lá, né mano? Que é a nova brincadeira aí do Forza que a gente criou E tipo assim, eu peguei o Mustang que era tração traseira Passei a tração pra AWD, né? Deixei ele tração nas quatro E tipo, tunei ele até o talo mesmo, só pra brincar com ele mesmo Pra deixar ele no esquema, tá ligado? Pra ficar legal pra brincadeira Eu coloquei a pintura aqui, que é uma pintura que o carro é branco, né? Branco, meio prata, né? Que tá meio duvidoso esse branco Com umas faixas pretas com verde Que é exatamente a mesma pintura que eu uso lá no The Crew 2, mano Do meu Mustang Então, em termos, é como se eu tivesse trazido o meu Mustang do The Crew 2, mano Então, como muita gente ficou pedindo pra trazer mais vídeos com o Mustang Eu resolvi trazer um vídeo com ele aqui Mas eu não vou fazer corridas com ele, mano Eu vou preparar ele pra drift Vou voltar ele lá pra garagem, vou levar ele lá pro festival E, mano, vamos voltar a tração traseira Vamos deixar ele preparadão Pra drift, mano Que pena, ele tinha ficado tão bom Velho, vocês não tem noção como que esse carro ficou bom Pra andar nessa neve aqui Com essa tração nas quatro, velho Na moral Ele não escorrega pra nada Dá pra fazer a curva milhão Só que, né Vamos preparar ele pra drift, né? Fazer o quê? Não, Zoneteiros, o que você acha? É, eu acho que facilitei Eu acho que com o Mustang tem que ser tração traseira É, né? Porque se não tira Ali, tinha que ser tração traseira Porque se não tira a essência do carro, né, cara? Justamente Eu só botei tração nas quatro mesmo Pra fazer a brincadeira lá Que realmente tração traseira ia dificultar E eu não tinha muitos carros, né? Então, o Mustang foi a vítima Então, agora a gente vai desfazer Esse feito, mano Vamos lá Mas ficou bom, Zonete? Mano, ficou muito bom Mustangão Tração nas quatro Ficou uma delícia, cara É porque eu tô o lerdinho do jogo ainda, né? Olha, mas o lerdinho aqui Que puxou as pinturas Olha, viu, galera? Quem quiser usar minhas pinturas no Forza Horizon 4 Já puxei um monte Eu já ganhei 35 mil nas pinturas Você é louco Quando a galera usa a pintura, você ganha dinheiro, é? Sim Cada baixada é um tanto aqui Caraca Eu não sabia dessa, não Essa é nova pra mim Olha, eu tenho Uma com 78 downloads E outra com 48 já Tu tem alguma pro Mustang? Ainda não Não fui É que esse Mustang não deu pra importar Eu tinha do Mustang 2016 Aí como eles colocaram a pintura de 2019 Não deu pra importar Eles fazem a sacanagem com a gente Ah, sacanagem É, senão já ia usar a pinturona aqui No Mustang Mas infelizmente não deu É, mano E vamos colocar aqui, né? Um pneuzinho mais de boas Nossa, ele nem tava com pneu de... Ah, tem pneu de neve, mano Caraca, meu irmão Interessante Eu não sabia, velho Eu fiz vários carros Você não tinha DLC da... Não, não tinha Da montanha Cara, eu fiz vários carros Eu fiz vários carros, Anete Pra correr na neve Com pneu de corrida normal Mas esse pneu Eu não tava vendo, não, velho Eu ia colocar nos carros E não aparecia Só no Mustang que veio aparecer Será que é só em alguns carros que dá? Eu acho que é, né? Olha aí que eu saiba É nos carros que dá Pra você colocar pneu de rali Entendi Pois é Pneu de neve Isso é nova pra mim Mas eu vou colocar o pneu original, né? Porque, né? Mustangueira de drift Mano, o visual dele já tá top A página vai fazer drift na neve É lógico É a melhor coisa que tem Aí é Aí é a disposição, né? Nossa senhora Aí você tá bruto demais, hein? Coloquei aqui suspensão de drift No Mustangueira Chega de suspensão de rali Não aguentava mais aquela suspensão E, manos Na moral Será que... Será que já tá pronto o carro? Deixa eu dar uma olhada aqui na... No diferencial dele Aqui Ver se já tá instalado Não, tem que instalar aqui O diferencial Cardan Transmissão E... Ebreagem Beleza, ó Eu vi que a cambagem dianteira já ficou negativada ali Ele meio que já prepara pra drift, né? Quando coloca essa suspensão Deixa eu só dar uma conferida, né? Porque eu não confio muito Vamos ver aqui Alinhamento Menos 5 Meu amigo, calma aí, né? Muita coisa isso aqui, velho Vou botar menos 2,5 Na traseira menos, sei lá 0,7 Não precisa desse exagero, não Os caras exageraram, velho Yo As molas tão frouxas aqui, velho Tá flexível Eu, ó Então já... Isso já... Já vou deixar explicado aí pra quem assistiu o meu vídeo Que eu não consegui fazer drift com o Charger na demo Então foi isso Porque eu não mexi nessas coisas que eu quero estar mexendo aí É, não Amortecimento também, ó Tá mole o carro, mano Para Aí não, velho Carro de drift Eu não é eu que sou ruim É o jogo que avacalhou comigo, tá? Eu particularmente gosto mais de carro de drift duro, velho Tem gente que é louco, né? E prefere os carros molão Mas eu pi Eu acho estranho Diferencial aqui Vamos blocar na aceleração E, mano Tá pronto o sorvetinho Vambora, filho Tá pronto, velho Vambora fazer drift com mustangueiras, velho Na moral, ô Esse mapa tem muito lugar da hora pra fazer drift Vamos marcar na rota aqui Uma montanhazinha que eu tinha olhado ali, cara Que tem umas curvinhas muito legais É bem aqui em cima, ó Não é muito longe, não Cadê? Na verdade eu vou dar um passeio aqui, velho Eu vou... Ó Deixa eu ver Vou marcar aqui Beleza Na entrada da montanha aqui, ó E vou até lá E de lá, mano Eu me viro Vou fazer algumas coisas Ah! Uma parada que dá pra mexer É o estressamento Quando você coloca isso daqui Essa... Suspensão de raio É isso aí É ali não De drift De drift, é Porque o costume é... Ainda bem que tem os aneteiros aí pra ajudar Eu estou só na conferência aqui das falas Agora cadê o... A parada... O grau da roda aqui Não tô achando, velho Eu não achei isso na demo também Parece que não é igual do Forza 7 isso É, né? Eu acho que não tem mesmo, não Eu não consegui achar aí, ó Que eu procurei Eu achei que eu que tava cabaceando também Mas pelo jeito não é, então É, parece que não tem Mas ele deve aumentar um pouco Vamos testar o carro, né? Eu nunca testei Deixa eu ver se tá virando mais mesmo, mano É, não Tá virando Bastante, mano Nossa, tá virando até demais Meu Deus É até esquisito Ô, louco Que que é isso? Mano, o carro tá Esquisito, velho Tá esquisito Vamos fazer um teste aqui Ó, na de dentro é mais fácil, né? Não tem nem comparação Ô, tá meio xoxo Como sangueira, você acredita? É que eu acabei de chegar na montanha aqui Tô testando ele aqui, mano E tá que ele tá bom De terceiro ele tá saindo Ele só não tá saindo de quarta, né, velho Também cria graça, né? Mas sei lá Pelo fato Pelo fato de tá na neve Eu acho que ele deveria sair de quarta, né? Ah, esse tá na neve, né? Eu esqueci porque eu ainda estou no outono Pois é Mas tá dando pra fazer um drift muito louco Eu até liguei a rádio aqui sem querer É, então tá fazendo drift muito louco Não, loucaço aqui Tô Viradão aqui no rolê Apertando os botão Tudo Eu vou te falar a real, Zanetti A suspensão de drift É... É boa Mas ficou estranho, cara É que você acostumou Disso também, não sei É, se tivesse como diminuir, né? Mas ele tá estranho Porque ele tá dando muito grip na frente, tá ligado? A frente não escorrega nem a pau, velho Você joga e tipo Só a traseira vai E você tem que Aumenta a pressão do dianteiro Entendeu? Vou fazer isso Vamos ver Mas tá bom Tá legal de fazer drift Só tá diferente Tá tipo Tá me cansando, velho Eu tô brigando com o carro, sacou? Deixa eu ver aqui Vamos aumentar a pressão Vou botar 3 barba aí na frente Quero nem saber E na moral Eu acho que tem a ver com esse caster aqui, cara Tá 7 graus de caster aqui, mano É... É caster pra diabo, hein? Tu é doido? Eu vou tirar o caster Vou tirar o caster Tirei todinho, mano Acho que era o caster, pô Que tava fazendo isso O carro ficou muito estranho, tá ligado? Eu não sei O que que o caster faz, Zanetti? Eu esqueci, velho Então, eu só não sei quanto que aí no jogo O que que ele puxa pra frente e pra trás Se é positivo ou negativo Mas o caster é a posição que as rodas ficam em direção para a lama Ou pra avançado ou retraído, sabe? Aham Então, no caso, a roda poderia tá um pouco pra frente aqui Sei lá, ou pra trás Isso daí, a suspensão não trabalha tanto Se ele tá muito pra frente, ela não trabalha tanto Se ela tá muito pra trás, ela trabalha demais Então, era bem isso, mano O carro tava estranho Mas agora ele tá só o ouro, fi Ó, tô até fazendo um all tap aqui Acabei de passar com a traseira ralando na parede Foi lindo E, mano, o Moçangueira ficou muito bom pra fazer isso É uma pena que quando coloca a quarta, mano O carro chocha, velho Ele morre Ele fala, tipo assim, não dá Não consigo Não consegue, né? Vamos entrar numa pista aqui Que é geleira, mano Vamos ver Se ele joga de lado, de quarta Ai, meu Deus do céu É muita, é muita pressão, velho Tem que ser de terceirinha mesmo, honesto De quarta não dá, não Não Cortou Cortou botão Mais nada Se compara a nova dirigibilidade da estrada de chão nesse jogo Tô sensacional, né, velho Eu já falei no meu canal Tô falando agora no canal do Guetta É sensacional, velho Eu ando bastante em estrada de chão E tá muito parecido Não, o jogo tá muito mais simulador, velho Tem nem comparação Eu reclamava muito do FOSA Mas ele tá, ele tá com dano ligado aí, ó Não Aí também, tu quer graça, né? É, tu é Mas, ó Ficou bom, mano Vamos entrar na zona de drift aqui agora Áreas de drift Entrar nela Jogar a traseira pra fora Controlar com o freio de mão Passando por todas as bandeiras É pra isso que eu vivo Pô, essa zona de drift aqui é É da hora, mano Vou fazer de novo aqui Tem que achar aquela zona da estrada de chão lá de lãs É uma pena que não contou minha pontuação agora Mas vamos dar mais uma voltinha nela aqui Com a câmera de fora Só pra ver de qual é Virou muito rápido, né? Começou a fazer de novo É Pô, mas que da hora, mano Muito top Mustangueira aí Preparado pra drift E é, mano Esse foi o vídeo Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal Pra não perder nenhum vídeo O canal dos Aneteiras Vai tá na tela aí agora Clica lá, se inscreve Coloca lá Vim pelo Geta Muito em breve a gente vai fazer aí Um rachinha Que vocês tão pedindo muito aí Não vou falar pra não dar spoiler Mas se você acompanha o canal, mano Você com certeza deve saber E, mano Tô vendo muito Fox na rua Será que tem esse Fox pra comprar não, velho? Tô doido pra comprar ele Aí, vamos descobrir Acompanha o canal Vocês vão descobrir se tem pra comprar Pois é, olha que bonitinho, velho Não é pensou esse carrinho preparado pra corrida? Que da hora É 1.6 1.4 É 1.4 É 1.4, mano Ó aqui Tá escrito na tampa dele aqui, ó 1.4, mano É xorxeira, filho Já pensou Nós meter um turbão? Sério, louco Ia ficar da hora, mano Eu ia curtir Vai penetrate e aí 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 Tchau, tchau.